Fala pessoal, sou o Bob Marques, galera, nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o Street Fighter V, o que a gente tem até o dia 31 do 3, como vocês podem ver aí na própria tela, aqui embaixo, perto da lojinha, até a data ali, 31 do 3, o que a gente tem? Cara, minha opinião sincera, o jogo ainda tá faltando muita coisa, tá? Pra quem gosta de jogar sozinho, ainda não tá compensando comprar, pra quem joga online, pra fazer desafios, treinar pra ranking, essas coisas pra campeonato, beleza, esse pessoal, o jogo tá pra esse público ainda, pra quem joga campeonato, disputas, Mas, pra quem gosta de jogar sozinho, jogar com os amigos, em casa e tal, o jogo ainda não tá bom, o jogo ainda não tá pronto, cara, então, eu aconselho, se você quer jogar sozinho, não compra, cara, não compra, você não vai jogar isso aqui, você vai brincar um pouquinho, tipo, meu, uma hora, não vai mais nem relar a mão nele Por quê? O modo história ainda tá aquele modo medíocre, que só tem, tipo, meu, 3 capítulos ou 4 pra cada personagem, é exatamente isso aqui, mais nada, veio o novo aqui do Alex, nem joguei ainda o dele, porque, meu, pra ele não vai fazer tanta diferença Então, é só, meu, é só um modinho ultramente resumido, mostrando um pouquinho de cada personagem, por onde ele passou, um pouquinho da história, com o que ele treinou, com quem é o seu mestre, coisas desse tipo, cara, mas muito, muito fraco mesmo, muito, muito fraco Tem a parte das roupas, onde você pode estar configurando, depois que você zera o game, pra você estar escolhendo roupas de cores diferentes Aqui são as cores que eu já tenho, por conta de eu já ter zerado o game, no modo sobrevivência e tal E pra você liberar roupas, liberar cores, você vai ter que jogar esse modo aqui, sobrevivência Nele, você vai ter essa versão aqui, fácil, normal, difícil e inferno A fácil, são 10, são 10 rounds que você vai enfrentar A normal, são 30 rounds que você vai enfrentar E a difícil, cara, difícil é 90 rounds que você vai ter que enfrentar Cara, é round demais, é 90 ou 60, uma coisa assim E o inferno, não, corrigindo, é 10, 30, 60 e 90 Só que o inferno não dá nada, o inferno só dá um título lá e já era O difícil que te dá mais 4 cores de roupa O normal, se não me falhar a memória, dá 3 e o fácil dá 1 Então, pra você conseguir habilitar todas as cores, você precisa terminar esses 3 modos com cada personagem Você não pode nem comprar na loja, aqui na loja, por um precinho bacana, as cores não E outra, e outra, os desafios só ensinam os combos fáceis Aqueles combos que não tiram muito sangue, tira um sangue razoável de cada personagem Então, meu, se você terminar o Provas com todo mundo Você que é um cara que quer, sei lá, ficar expert, jogar bem mesmo em Street Fighter Esquece, meu, nem entra nesse modo aqui que você não vai aprender nada O que você vai aprender aqui, cara? Você aprende jogando o gameplay ali e os combos básicos Você vai ver que eles ensinam uns combos, tipo, muito fraco Que o combo que você mesmo inventou ou faz a combinação Tira muito mais dano, dá muito mais dano do que os combos que eles ensinam aqui O Demonstração é exatamente o que fala ali Demonstração Você não pode fazer nada Ele vai demonstrar exatamente o que você tem aqui Isso aqui, na verdade, é o manual O Demonstração é como se fosse um manual Só que, na verdade, é um manual onde você consegue verificar o que acontece Enfim, de você ler, ele já te mostra Mas não é uma demonstração onde você entra aqui em controles básicos Ele fala, ó, pra dar soco é A Aí ele dá o soco Aí você vai lá e ele pede pra você apertar o A Não, é só, ó, o A dá soco O B dá chute Pra cima pula Então ele só faz essas demonstrações e não deixa você treinar Ele só realmente demonstra Exatamente o que tá aqui, demonstração Sem nenhuma coisa a agregar Pra, pro usuário, assim, né Pra quem realmente é de um grau mais alto Isso aqui é bem pra noob Tipo, esses desafios aqui Demonstrações É pra aquele pessoal Tipo, muito noob Tipo, o cara, meu O cara nunca viu Street Fighter na vida Vai ver pela primeira vez Ele vai entrar nisso daqui E vai olhar essas demonstrações aqui O resto, quem já joga, meu Sei lá, desde o Super Nintendo Ou pelo menos desde o fliperama Os comandos básicos O cara não tem necessidade de olhar isso aqui Então, meu Inútil Pra mim ali foi inútil O modo treinamento É onde você vai conseguir fazer Brincar um pouquinho mais Pra você fazer como se fosse um Um arcade mode Só que, meu É até feio falar isso, né Que é uma versão Dá pra fazer uma versão arcade mode Na verdade, você consegue fazer o computador Ficar jogável, né Ficar se mexendo contra você Então, você consegue fazer a CPU Virar um versus, né Você escolhe os seus dois personagens E consegue fazer o... A CPU ficar contra você Não ficar parada Pra ficar um pouquinho mais desafiador Mas não chega a ser um arcade Não chega a ser um arcade Tem a rações de batalha Onde você... Configurações de batalha Onde você vai configurar As batalhas em si Tem o saguão O batalha é por ranking Que tá difícil pra caramba Mas não tá impossível Mas tá difícil Pra jogar aqui, cara Você tem que treinar bastante Pra querer ganhar pontos aqui E continuar com eles Partida casual Eu não tô conseguindo entrar muito Tá difícil eu conseguir entrar No partida casual Mas é mais pra brincar E não ganhar pontos Não ganhar nada E pra você ganhar pontos mesmo Pra ganhar aqueles Fight Monens ali Você precisa fazer o modo história Mod história lembrando Que ele vai te dar no máximo 300... 300 mil Fight Monens Você tem o menor modo história E você fazendo os desafios Os desafios também te dá Fight Monens, tá? Te dá uma merrequinha aí Quem souber Onde dá mais Fight Monens Cara, eu não sei Onde você consegue mais Fight Monens Eu acho que é só Uma partida por ranking mesmo E se você ganhar ainda Pra conseguir esse valor Você brincar no treinamento Não dá nada Onde deveria dar Sendo que o valor O valor de cada coisa Cara, tá muito alto Olha o valor de uma cor Você só quer comprar uma cor Eu quero uma cor de camiseta Beleza Uma cor de roupa Diferente pra Chun-Li 10 mil Então se uma roupa vale 10 mil Fight Monens Só de eu entrar no game Brincar no treinamento Nos desafios Já devia me dar Fight Monens E não pouco Tipo A cada luta 100 Ou a cada luta Pelo menos 50 E não dá nada Pelo menos até o dia Que eu joguei Não estava dando nada Se alguém sabe Um modo de configurar Pra ele começar a dar pontos Dar Fight Monens ali Me explica aí Porque eu realmente não sei Pra mim Não dá Não tá dando Então cara Galera Realmente o Street Fighter Ainda tá bem Tá bem broxante Assim O game Tá Ele não tá aquela coisa Tipo Nossa O game tá top Não tá Ele tá muito fraco Agora o jeito É esperar a atualização De junho Julho Sei lá Eu nem tô acompanhando mais Cara Eu fiquei meio chateado Assim com Com as coisas Que vieram aí No Street Fighter Eu esperava muito mais Esperava muito mais mesmo E Paciência né Vamos ver aí Na próxima atualização Se vai vir Alguma coisa decente Se vai vir Alguma coisa decente Que vá valer A pena Pra gente Comprar né O pessoal Que ainda não Comprou o game Comprar E assim A gente também Indicar Eu particularmente Bob Max Eu não indico O Street Fighter Pra quem quer jogar Sozinho Eu realmente Eu mesmo Só terminei O modo história Só por terminar Assim pra Meu Por ter comprado O game Mas não é um jogo Que eu tô jogando Ele tá encostado Cara Eu só tava esperando As atualizações Pra ver se ia vir Alguma coisa legal E tal Mas Não veio Espero que eles Diminuam o valor das roupas E que eles lancem Muito mais roupas Do modo Alpha Como o Rio e o Ken Que eles colocaram Que eles coloquem Mais roupas Veio até a do Nash Também do Alpha Espero que eles Eu espero que eles Lancem Mais desse Desse game Que vem o Blanca Venha outros personagens Aí legais pra gente Pra virar um game Jogável E realmente virar um game Bom Que ele tem tudo Pra ser um game Bom Mas Os caras Tão avacalhando Muito Cara Se não Vinha vir o game Bom agora Deixava só Como se fosse Um beta aberto Sei lá Por um mês Meu Do que querer vender O game E fazer isso aí Tipo meu Decepcionar O pessoal que tá comprando Então realmente Eu fiquei decepcionado Com o Street Fighter 5 Eu não gostei Tô jogando muito pouco Muito pouco mesmo Pensei que eu ia jogar Muito mais Cara Eu tava Agoniado pra comprar ele Quando ele veio Comprei meu Quero jogar uma outra história Uma outra arcade Mano Vai ser muito top E não tem Não tem Então galera Esse vídeo é mais Pra explicar pro pessoal aí Que tiver querendo Comprar o Street Fighter O que que tem O que que não tem O que que vem da Season Pass O que que não vem Então esse vídeo vai Ficando por aqui Quem gostou Deixar um gostei Comenta, compartilha E se você ainda Não é inscrito No canal Bob Max Brasil Inscreva-se Pra ajudar Ao crescimento E a divulgação Muito obrigado Pela visualização De todos Valeu E Até a próxima Tchau Tchau